Eu peço que vocês recebam com muito carinho a doutorana Carolina Pulga. Ela é considerada a mãe da biomedicina estética. Ela é quem abriu as portas para outros profissionais da área da saúde atuar, sendo a percursora, ela é considerada a percursora da saúde estética e integrativa no Brasil. Então, ela ajudou na legalização dessa habilitação, tão procurada hoje em dia, e que vamos concordar, a gente é 100% capacitado de atuar. Então, ela vai falar mais um pouquinho, e eu quero que vocês recebam ela com muito carinho. Muito obrigada. Muito obrigada, Gi. É Gi também, não é? E boa tarde a todos vocês. Vou ficar aqui andando, porque eu falei para ela que eu não sei ficar parada. Bom, é uma satisfação para mim estar novamente em Santos. Morei aqui em Santos por um bom tempo, de 1999 até 2005. Morei aqui em Santos, acredita? E eu dava aula em uma outra faculdade aqui. E foi onde eu conheci o Carlos, coordenador de vocês, que, infelizmente, não está aqui hoje conosco, mas vai depois assistir a nossa palestra. A gente manda para ele o link da palestra. Estou matando a saudade de Santos, que delícia, viu? Primeira vez em 20 anos, que faz 20 anos que eu me mudei daqui, né? 18, 17, 18 anos, que eu fiquei uma semana inteira em Santos. Acredita? Como é a vida, né? Gente, aí eu passando aqui nos canais, nossa, olha, não mudou quase nada. Continua gostosa, bonita. Adorava morar aqui. E aí fui para o interior. E nada é por acaso, né? Deixa eu pegar aqui o meu passador de slide, que eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a biomedicina estética. Mas o Carlos me pediu para eu contar um pouquinho sobre como tudo começou, certo? Então, ao invés de eu já ir nos finalmentes, de o que o biomédico pode fazer, eu quero que vocês entendam por que a biomedicina estética existe. E por que o biomédico pôde ser habilitado, reconhecido lá atrás, e hoje está no mercado. E pelo que eu vi, pelo que o Carlos me disse, pelo que outros coordenadores, colegas meus de outras faculdades dizem, metade da graduação em biomedicina quer estética, é verdade? Aqui todo mundo quer estética? Sim? Não precisa ficar com vergonha, não, tá, gente? Não. E também, se não quer, tudo bem, tá? Por quê? É uma área gostosa, é uma área boa, é uma área rentável, é uma área que exige muito estudo também, como todas as outras, e é uma área que também valoriza o biomédico, como todas as outras, tá? Então, eu acho que eu fiquei muito feliz quando ele me disse, e falei, ah, então, deixa eu contar um pouquinho de como tudo começou. Então, eu trouxe aqui alguns slides. Cadê? Ah, meu Deus, vou ficar meio confusa. Vou ter que apertar para cá. Espera aí. A gente fez 12 anos de biomedicina estética. Então, 2011 foi quando saiu a nossa resolução, fevereiro de 2011. Então, agora, em fevereiro, fizemos 12 anos de biomedicina estética. Nossa, não dá nem para acreditar, né? Há 12 anos atrás, quem aqui pensava em fazer biomedicina? Ninguém, né? Onde vocês estavam há 12 anos atrás? Não estavam pensando, nem em faculdade, né? O que dirá a biomedicina? Pois é, mas a biomedicina já estava nascendo. Ixi, acho que eu não vou... Acho que eu não estou me dando bem com esse negócio aqui, não. Então, espera aí. E eu recebi o título de mãe da biomedicina estética justamente porque, há 12 anos atrás, fui eu que fui, eu que estive no Conselho da Plenária, na Plenária do Conselho Federal de Biomedicina, apresentando o projeto da biomedicina estética. Projeto este que eu já tinha iniciado em 2006. 2006, então, vocês não estavam nem pensando em faculdade, né? Nem ir para a escola, eu acho, né? Pois é, e eu já estava lá com uma ideia do biomédico atuar na estética, mas de forma legalizada e não de forma ilegal como era naquela época. E, por isso, eu recebi o título de mãe da biomedicina estética. Foi um título até muito carinhoso que o Conselho passou para mim, né? Em um evento, o Conselho me chamou com a mãe da biomedicina estética e pegou. E eu falei, ah, que legal, né? E aí eu me senti um pouco responsável, porque mãe, né? É responsável pelos filhos, né? Falei, meu Deus, não sei se isso é bom ou se é um peso, né? Fundei as clínicas, Ana Pulga. Sou diretora, fundadora e diretora do Nepuga, que é a escola de pós-graduação Nepuga. E sou fundadora e diretora geral da FAPUGA, que é uma faculdade que nós temos aqui em São Paulo. Ali, né? Em São Paulo, no bairro Tatuapé. Então, a nossa sede da faculdade fica no Tatuapé. E nossos polos de pós-graduação, a gente tem em 26 cidades, incluindo Santos, tá, gente? A gente tem alunos de Santos. E a gente tem polos que, eventualmente, acontecem práticas em Santos também. Então, já vão ficando preparados. Depois, quem quiser, é só conversar com a gente. Como que... Bom, eu sou biomédica, um dia estive aí, onde vocês estão, graduando, me formando. Sou formada pela faculdade de Barão de Mórdia, Ribeirão Preto. E minha vida nunca foi direto para a estética, não, tá, gente? Como muitos daqui vão sair direto para a estética, não. Eu tive uma bela caminhada, antes disso, na hemoterapia. Banco de sangue. Inclusive, aqui na Casa de Saúde. Legal, né? Aqui no Hospital Guilherme Álvaro. Legal, né? Que bom palestrar sobre isso aqui. Por quê? Em 96... Vamos fazer contas, né? Vocês nem estavam no útero da mãe de vocês. Eu estava me formando em biomedicina, em Ribeirão Preto. E entrei numa especialização no Hemocentro de Ribeirão Preto, porque eu era apaixonada por hemoterapia. Sempre gostei de análises clínicas, mas eu não queria ir para análises clínicas, porque em Ribeirão Preto, naquela época, já era saturado o mercado de análises clínicas para biomédico. Imagina, né? Eu ia ter que ficar brigando por vaga de emprego. Eu falei, não, vou buscar algo diferente. Vamos navegar em um oceano azul. Para que eu vou querer ir em um oceano sanguento, cheio de gente brigando por conta de uma vaga? Não. E a hemoterapia, naquela época, ninguém dava valor, então eu fui para a hemoterapia. Fiz minha primeira especialização em hemoterapia no hospital, na USP, em Ribeirão Preto, no Hemocentro de Ribeirão Preto. E, dali, eu já saí empregada com um grupo de bancos de sangue que tinham só três bancos de sangue, um pequeno grupo. Tinha um em Ribeirão Preto, um em São Carlos, quatro. Um em Guarulhos e um em Santos. Aí eu falei, eu queria ir para o de Santos. Mas, quem diria, a gente começa de baixo, né? Santos estava aqui no topo. Aí eu fui para Guarulhos. Falei, oh, meu Deus. Se meu ex-chefe daqui de Santos, que era responsável por Guarulhos, ele falou assim, ah, se Guarulhos tem bunda, se o mundo tem bunda, Guarulhos é o... Falava assim, achava aquilo horrível. Falei, nossa, você vai me levar para esse lugar, né? Ou, se Judas perdeu as botas em Guarulhos, ele perdeu as meias, porque era muito longe, era horrível. Então, tipo assim, super falava mal de Guarulhos. E eu, poxa, um dia você tem que ir para Santos, porque lá em Santos que é bom. Aí, quando eu vim para Santos a primeira vez, eu vi, caraca, tem razão, né? Lá em Guarulhos não tinha nada, aqui em Santos tem praia, tem tudo, tem gente super simpática lá em Guarulhos, imagina. Mas eu fiquei dois anos em Guarulhos, e aí surgiu uma oportunidade de eu vir para cá, assumir o banco de sangue aqui. Quando eu fui para Guarulhos, eu estava conversando aqui com as meninas. Eu tinha 21 anos, eu tinha 22 anos. Eu tinha acabado a faculdade com 21. Alguns aqui vão concluir a faculdade com 21, né? Com 22 eu fiz a minha especialização e vim para Guarulhos. Quando eu vim assumir Santos, eu já estava com 23 para 24 anos. Eu era super nova, já era supervisora do banco de sangue da Casa de Saúde de Santos. Cheguei aí, o teste de ABORH era feito ainda em tubo. Tubo. Lâmina. E eu vinha do Hemocentro de Ribeirão Preto, onde lá a tipagem ABORH era feita em gel, um cartãozinho de gel, super moderno. Bom, tive o maior desafio aqui para implantar as coisas mais modernas, e fui. Aí fiquei aqui no banco de sangue, comecei a dar aula na Lusíada, que eu fui procurar estagiário, me chamaram para dar aula lá, devido ao meu currículo, e estava muito feliz com o banco de sangue, com a hemoterapia, me encontrei, fiz meu mestrado ali na Lusíada, né? Inclusive, sou a primeira mestre da Lusíada. Fui a primeira a defender o mestrado e ser a primeira mestre lá. Mas, uma vez, me chamaram para palestrar lá, não me deixaram ir palestrar. Porque eu tive umas desavenças com o pessoal de lá, né? Fazer o quê? Eu gosto de brigar, né? Mas eram meus direitos, né? Então, tive que... E aí, o que aconteceu? Eu saí daqui de Santos em 2004, por questões familiares, e fui para Ribeirão Preto. Saí meio assim, meio desanimada com a hemoterapia, desanimada com graduação, com faculdade, com vida acadêmica, saí desiludida de tudo, assim, né? Falei, caramba, construí minha vida em Santos. Ganhava bem, estava bem. Minha filha, eu tenho uma filha, né? Naquela época, minha filha já era menina, mocinha. Ela completou 15 anos aqui em Santos. Eu fui mãe nova, tá, gente? Hoje eu já sou vó, tá? E minha... Poxa, minha vida virou de ponta cabeça. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque a gente... Quando acontecem as coisas, a gente não sabe por que que acontece. E também porque a gente tem aqui até as 18 horas para a gente ficar conversando, tá? Então, eu tenho que contar a história. Estou brincando. Às vezes acontecem as coisas, a gente sente raiva na hora que acontece, não é? A gente fica com muita raiva, muito enfurecido, e você não entende os porquês. Lá na frente, você vai entender os porquês. Então, se alguma coisa de ruim está acontecendo na tua vida, não fique com raiva, agradeça. Às vezes é um livramento. E às vezes você vai agradecer lá na frente. Foi isso que eu aprendi com Santos, quando eu fui embora daqui, em 2004, 2005. Que eu fui embora daqui. Eu fui embora daqui com muito chateada, muito triste, porque eu tinha muitos amigos, muitas... Uma vida que eu amava aqui. Mas fui. Meu pai estava com um problema de coração, minha mãe tinha caído, quebrado a coluna, vários problemas familiares. E ainda tive uma desavença com ex-coordenadores lá da graduação da Lusíada, que puxaram o meu tapete, porque a vida acadêmica é assim, né? Você puxa saco de todo mundo, as pessoas... Aí, tipo, eu estava muito chateada com a classe, com tudo. Eu falei, bom, vou embora. Fui. E aí eu fui sem uma reposição, um recolocamento na área da hemoterapia. Cheguei lá em Ribeirão Preto, que é a minha cidade. Cheguei lá em Ribeirão Preto, que é a minha cidade. Eu procurei fazer alguma coisa. O quê? Eu já estava meio que mentalizando, quando eu estava naquele último ano meu aqui, em Santos, 2004, que foi terrível, terrível, assim. Sabe aquele ano que tudo está errado? Você fala, meu Deus, parece que o universo está conspirando para eu não ficar aqui. O que está acontecendo? Embora eu fazia tantas coisas, eu fiz a primeira feira da saúde na Lusíada, depois saiu até na tribuna tudo, a gente levou mais de 500 doadores de sangue para fazer uma coleta externa lá. E eu que comandei tudo, organizei tudo. Foi sensacional. Foi assim, um ó. Mas eu acho que eu brilhei demais, né? E os amigos ficaram meio que assim. Não gostando. E aí é natural, tá? Quando você brilha muito, as pessoas às vezes querem tirar o teu brilho. Ao invés de elas conquistarem o brilho delas, não, elas querem tirar o teu brilho. Hoje, lido normalmente com isso, porque o outro querendo não brilhar, o problema dele, eu vou ter o meu brilho pronto. Mas naquela época eu fiquei muito chateada. E aí eu estava tudo dando errado. Então, quando eu fui para Sertãozinho, que é a minha cidade de Natal, eu fui muito triste. E eu falei, não queria mais saber de dar aula em faculdade, não queria mais saber de dar aula em graduação, nem nada, e não consegui um recolocamento profissional dentro da hemoterapia. Mas eu já vinha pensando, naquele último ano de 2004, em estética. Porque eu frequentava algumas clínicas de estética aqui em Santos, porque tem praias, tem que estar bonita para ir para a praia, né? Você não pode ter celulite, flacidez, nada disso, não é? Tem que estar bonita. Então, a cidade de Praia é ótima para a biomedicina estética, né? Quem quiser aqui vai arrebentar. Aí eu conheci, aí eu ficava assim, gente, por que o biomédico não faz isso, né? Uma lá me atendia, ela era educadora física, fazia drenagem linfática. A outra era, sei lá, bióloga, fazia ultrassom, radiofrequência, uns aparelhos lá. A outra era, todo mundo formado na área da saúde, mas trabalhando como esteticista. Meu, gente, mas que coisa mais estranha, se as pessoas são formadas nessas áreas, por que elas não podem atuar como bióloga, como educadora física, como farmacêutica dentro da estética? E por que nós, biomédicos, também não podemos trabalhar dentro da estética? Então, eu já comecei a ficar pensando, ah, se um dia eu sair de Santos, eu vou montar uma clínica de estética, que, olha, está fervendo as clínicas aqui, crise ali, crise lá, mas a clínica aqui está sempre lotada. Vou montar uma clínica de estética. Pronto. Aí, jogaram minha vaquinha no precipício, tive que ir para o Sertãozinho, não tinha o que fazer, estava com a minha indenização toda de não sei quantos anos trabalhado, eu falei, ah, vou investir em uma clínica de estética. E investi. E o que eu aprendi esses anos todos, e eu vi isso ao longo do meu tempo, e principalmente naquela época, de uma forma bem menos natural do que é hoje, mais intuitiva, é que nós, mulheres, eu falo mulheres, gente, mas não se sintam ofendidos os meninos, os homens, tá? Mas nós, mulheres, a gente tem uma dificuldade em ter um posicionamento no mercado de trabalho, por mais que hoje seja algo mais fácil, mas imagina 20 anos atrás. É difícil, sabe? Eu não venho de uma família machista, eu não tenho... Meu pai é pai de quatro meninas, tem a esposa dele, então, se ele fosse machista, ele estava perdido, coitado, só tinha mulher lá em casa. Então, mas eu sempre senti dificuldade de não ser preferida por uma colocação profissional em relação a um rapaz. Ah, vai ficar grávida, vai casar, vai isso, vai aqui, depois a criança fica doente, vamos chamar o rapaz? Gente, isso é uma realidade que, infelizmente, até hoje acontece, e que a gente, às vezes, tem que se policiar, até nós que estamos contratando, para não ter um pensamento tão preconceituoso quanto este, porque o pai também pode se ausentar, o pai também pode cuidar da criança, o cara também pode ter um filho, não é só da mulher. Então, naquela época, eu acho que até mais do que hoje, eu senti isso saindo aqui de Santos. Então, eu sempre... Aí eu coloquei essa frase aqui, já no começo, até para homenagear as mulheres, pelo Dia das Mulheres, que foi ontem, até para homenagear vocês, mulheres, pelo Dia das Mulheres. O que nós mulheres queremos? Amar e ser amada, reconhecimento da família e da sociedade, independência pessoal e financeira, sucesso profissional e intelectual, e capacidade de tomar suas próprias decisões. E foi isso que me motivou em ir em busca do meu sonho, que era ter meu próprio negócio, independente de todos, os nãos que eu ia enfrentar, e assumir os riscos. Porque quando você abre um negócio, você assume risco. Quando você muda de profissão, você assume risco. Quando vocês estão aí sentados, aprendendo sobre biomedicina, vocês estão assumindo um risco. Vocês não sabem como vai ser daqui um, dois, três anos, quatro anos, quando vocês se formarem. É um risco, vocês estão sofrendo, mas vocês assumiram isso. E você tem que fazer isso com muita satisfação, muito orgulho, porque vai dar certo. Se você acredita que vai dar certo, vai dar certo. A única pessoa que pode fazer com que não dê certo é só você. Não tem outra pessoa. as pessoas vão tentar te sabotar. Os sabotadores existem, são reais, tá, gente? Mas eles só vão afetar a gente se a gente não estiver preparado para isso. Então, eu... Está meio difícil aqui, né? Tem que olhar para lá. Então, eu... Espera aí. Me senti totalmente perdida, sem saber o que fazer, nem para onde ir. E eu fiquei... Resolvi montar a Corporale, minha primeira clínica de estética, que foi em Sertãozinho. Vamos lá. E foi de onde surgiu a biomedicina estética. Porque, quando eu montei a Corporale, o que eu pensei, né? Ingenuo. 29 anos, 30 anos. Tinha já, 30, 31. Falei, bobinha, no mundo dos negócios, né? Ah, vou abrir uma clínica, vai dar tudo certo, vai bombar de paciente. Aí, fiz uma clínica bonita. Uma coisa ostentosa, assim, superlegal. Nossa, parecia uma franquia, mas não era. Fiz, assim, tudo bonitinho, né? Tá, primeira semana, não tinha um paciente. Segunda semana, primeiro mês, um monte de funcionários para pagar, caixa zero. Meu Deus, ainda usei todas as minhas reservas, né? Nem para eu economizar, nem nada. Não pensei em fluxo de caixa, não pensei em nada disso, e pronto, né? Fui com a cara e a coragem. E meu pai, não abrem Sertãozinho, o povo gosta de ir para Ribeirão Preto, porque Ribeirão Preto, vocês já ouviram falar, né? Ribeirão Preto é mais famoso que Sertãozinho. E Ribeirão Preto fica 19 quilômetros de Sertãozinho. Meu pai, ah, e as madame gostam de Ribeirão Preto, porque elas dão desculpa que vão no médico, e passam no shopping, passam ali, passam lá. Elas não querem Sertãozinho. Eu, não, pai, mas eu vou fazer em Sertãozinho, porque Sertãozinho não tem uma grande. Ribeirão Preto tem outras maiores, né? Tá, fui. Mas foi bom, porque aprendi tanto, mas aprendi tanto. E foi nessa minha dificuldade de me impor como biomédica perante uma sociedade que, biomédico, nem conhecia o que era um biomédico, nem sabia que no laboratório tinha biomédico, eu falava, mas biomédico, aqui, fazendo estética, o que você como biomédica faz estética? Aí começou a me despertar, falei, é verdade, né? Deixa eu ver lá no meu conselho. E o meu conselho estava assim, é extremamente proibido, é extremamente proibido, como que era? Não. Estética não é uma área pertinente para o biomédico. Estava exatamente assim, estética não é uma área pertinente ao biomédico. Aí eu, meu Deus, estou ferrada, né? Além de tudo, estou fazendo uma coisa legal. E agora? Tá, falei, não, mas como assim não é pertinente? Eu sei tudo de fisiologia, estética, eu preciso de fisiologia. Eu sei de imunologia, estética precisa de imunologia. Eu sei de citologia, histologia, estética também, usa todos os conhecimentos. Poxa, biofísica, até biofísica, eu tive biofísica lá, com o Jacques, que era o meu professor, um francês, Jacques, que falava 70% das palavras em francês, as outras 30% em português, e de costa para o quadro, a gente não entendia nada de nada, a gente ainda tinha que tirar nota. Poxa, eu estudei pra caramba biofísica, a gente faz eletroforese de proteína, eletroforese de hemoglobina, na estética tem eletroforese também, pra gordura, como assim, né? Então, tipo, tudo se ligava na minha cabeça. Então, sabe quando você vê tudo assim, claramente, que o biomédico podia assumir? Só que quando eu ia conversar com outros biomédicos, o pessoal, nossa, imagina, nada a ver, que humilhação, biomédico fazendo estética, como eu queria pegar esses biomédicos hoje. Limpeza de pele, extremando cravo. Não, mas não é isso só, tem tantas outras coisas mais valorosas, mais valiosas, que a gente pode fazer também, só isso, estética não se resume, é uma limpeza de pele, é uma drenagem, isso é uma das coisas e outra, a gente não precisa ir por essa área, a gente pode ir pra uma outra área. E aí, foi onde surgiu a ideia, e foram falar justamente um não pra mim, porque eu mandei um e-mail pro conselho, e o conselho falou que não podia, e aí eu não me contentei com o não. Acho que por isso que eu levava umas palmadas quando criança, porque minha mãe, meu pai falava não, eu não me contentava com o não, aí sobrava aqui, minha irmã fugia, e eu que levava. Mas, eu fui atrás do meu sonho, então, pensa hoje, aqui, comigo, qual é o teu sonho? Onde você quer sair daqui 5, 6, 10 anos? Saiam daqui, pelo menos assim, refletindo sobre essa mensagem, porque, tudo pode acontecer se você realmente desejar, e eu acredito muito que quando você deseja algo do fundo do teu coração, o universo todo vai conspirar ao teu favor. Então, não deixe, que ninguém, mas ninguém tira os seus sonhos, porque eu não deixei. Eu fiz justamente isso, eu fui atrás, essa aqui é a corporale, pequenininha, né? Abri ela com tudo que eu queria, coloquei, te contratei funcionária, fui aprender sobre estética, nesse ano que eu fui, comecei a fazer curso aqui, curso ali, não tinha esse monte de curso, hoje você vai lá no Google, fala curso de toxina botulínica. Nossa, você tem até que escolher, se você bobear, até te oferecem de graça para você fazer com tal fulano, com fulano, não com ciclano. Está assim hoje, naquela época não tinha gente, para conseguir um curso, para conseguir aprender sobre alguma coisa, era super difícil. Eu fui aprender sobre equipamentos, como aqui, que eu estou fazendo mantos, na própria DGM, na fábrica do equipamento, porque não tinha ninguém que dava curso sobre isso. eu fui aprender sobre laser terapia, sobre toxina botulínica, com os médicos da medicina estética, que por acaso, o universo conspirou tanto, que por acaso eu fiquei amiga dos mais famosos, dos mais bababãs, e assim, do nada, ia para as palestras, chegava lá para o palestrante, eu sou biomédica, queria saber sobre isso, 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 você é biomédica, eu sou, eu vou dar um curso amanhã, você quer ir? Você é minha convidada. Quero, vou, largava tudo e ia, tipo assim, eu falava, nossa, Rodrigo, me chamou, será que alguma, sei lá, será que eles estão querendo descobrir alguma coisa, aquelas, o que será? Ele falou, se te chamou, vai, mas as pessoas me chamavam, os médicos, os médicos, eu falei amiga, porque eles achavam tão inusitado o biomédico aprender aquilo, que não ia virar nada, que tudo bem, deixa aí, não vai acontecer nada, que quando aconteceu, eles vieram assim, nossa, você é danada, o que nós da medicina estética não conseguimos, você conseguiu, porque a medicina estética não foi reconhecida, e naquela época, em 2006, havia uma briga muito grande entre a dermatologia, a cirurgia plástica e a medicina estética, eles estavam ali brigando, porque os dermatologistas não queriam que ninguém, além dos dermatologistas, fizessem toxina e preenchimento e pilinhas de retinóico, era o triozino, mas a cirurgia plástica também queria fazer isso, então, os dois brigarem, tudo bem, agora tem um terceiro, que é aquele médico, que não se deu bem em nada, em nenhuma área da medicina, quer fazer estética, não, não vão entrar, e eles começaram a brigar entre eles, mas brigar, tipo, o Supremo, o Tribunal, decidir, tipo assim, não é briga pequena não, gente, briga grande, e estava, tanto que em janeiro de 2010, saiu uma, uma, eles finalizaram lá os processos e saiu uma, como fala, uma resolução, não, saiu uma, quando o tribunal julga, um julgamento sobre isso, onde dizia que, uma sentença, onde dizia que o conselho era soberano à classe, se o conselho de medicina determinou que não existe medicina, estética, porém, não existe medicina estética, para mim, foi ótimo, porque, virou uma jurisprudência, se, se saiu uma, uma sentença dessa, onde diz que o conselho é soberano à classe, isso serve para todos os conselhos, e o nosso conselho, depois fala que biomedicina estética existe, ele é soberano à classe, então, se ele diz que pode fazer, a gente pode fazer, o único que pode tirar a biomedicina estética do biomédico, é o conselho de biomedicina, não é conselho de farmácia, de enfermagem, de medicina, de nada, é o próprio conselho de biomedicina, se um dia falar, não existe mais, aí está bom, não existe mais, então, para a gente foi ótimo, e aí, eles brigando um tempão, estavam mais de 10 anos brigando para a medicina estética existir, e não existia, e eu, de 2006 a 2010, consegui levar para o plenário do Conselho Federal, o projeto da biomedicina estética, e existiu, e muitos desses meus colegas, médicos, fizeram biomedicina, e atuam como biomédico estética em seus consultórios, biomédico estética, porque a gente conseguiu na biomedicina o que eles não conseguiram na medicina, então, isso foi fantástico, e onde nasceu, opa, a biomedicina estética, nasceu em Sertãozinho, tá, gente, não foi Ribeirão Preto, não, não foi São Paulo, não foi Santos, foi em Sertãozinho, porque alguém aqui de Santos jogou minha vaquinha no precipício, e eu tive que procurar outra fonte de renda, fazer alguma coisa da minha vida, e olha só, o que eu fui fazer, a malha, disse que venha para o bem, por isso que quando alguém pisar no teu calo, tirar o que você tem, ou jogar tua vaquinha no precipício, você fala, ainda bem, você vai me ver daqui um tempo, você vê onde eu vou estar, vou voltar aqui para te falar, não é, então foi bom, e descobri que a minha missão era, é, é, não é, não era, é, lutar pelos direitos e valorização dos profissionais da saúde, na estética e no bem-estar. E foi nesse que eu tive essa, essa certeza, porque eu peguei tudo assim, tão cru, comecei a escrever o projeto, comecei a ter que provar que o projeto realmente valia a pena, porque o conselho, quando eu conversei com o conselho em 2006, eu, o doutor Silvio Sec, não sei se vocês o conhecem, ele é presidente do nosso Conselho Federal de Biomedicina, ele falou, Ana, ele de Ribeirão Preto, por acaso, ele foi meu professor na Barão também, e falou, Ana, é assim, tudo bem, mas biomédico vai fazer estética? Ali na Barão de Malá tem o curso de estética e cosmetologia, se a pessoa quer fazer estética, foi o curso de estética e cosmetologia. Eu falei, não, estou falando de pessoas que fazem biomedicina e querem ir para a estética, outros que vão vir para a biomedicina por conta de uma biomedicina estética, outros que já estão, quase se aposentando na biomedicina, que vão voltar para fazer biomedicina estética, que estou falando de biomédico, não de esteticista. Mas não sei, faz assim, aí é outra dica que eu dou para vocês, faz assim, ele falou, faz uma pesquisa com seus colegas, se a gente tiver um número suficiente para abrir uma nova resolução, a gente abre, mas isso aí vai levar um tempo. eu fiquei tão animada com isso, eu falei, ai, que legal, cheguei em casa, nossa, que bacana, olha só, né, meu marido falou assim, que na época era meu namorado, falou assim, nossa, te jogou para escanteio, né, te colocou na geladeira, eles não vão fazer nada. Eu falei assim, não, a gente me sentia empolgada, eu falei, não, eu vou atrás disso, aí logo na semana seguinte, fui atrás de um advogado, fiz um abaixo-assinado, mandei esse abaixo-assinado para alguns coordenadores, colega que eu tinha, que eu conhecia, aí Orkut, aquelas coisas, né, comecei a abrir uma página do Orkut, falei, biomedicine estética, aí comecei a levar paulada de tudo quanto é lado, e o pessoal falando, biomedicine estética, onde se viu, isso vai denegrir nossa profissão, vai denegrir o nome do biomédico, ai, como eu quero achar essas pessoas hoje, né, só para olhar para a cara dessas, nossa, denegriu, né, nossa, ninguém quer fazer biomedicine estética, né, e aí estava, e tal, não, o que biomédico tem que fazer, aí, tinha outras habilitações, que já até saíram do rol de habilitações, porque ninguém quis fazer, né, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, quem quer fazer isso, quem quer fazer aquilo, imagina, porque tem habilitações, por exemplo, eu fiz hemoterapia a minha vida toda, aí, depois, tem que ser habilitado em hemoterapia, mas nunca precisou, agora, você acha que alguém vai procurar ser habilitado em hemoterapia, ou alguém vai procurar alguém habilitado em hemoterapia, para o banco de sangue, análises clínicas cobre tudo isso, então, às vezes, tem que ser habilitado em imunologia, tem que ser habilitado em, sei lá, tipo assim, são coisas que não pegaram muito bem, não sei, hoje no mercado, mas, eu acho que não pegou como pegou a biomedicina estética, que realmente é algo que você vai trabalhar sozinho, no teu espaço, no teu consultório, você não vai trabalhar para os outros, você vai realmente ser um profissional liberal, quer dizer, é uma outra visão, mas, enfim, estou lá, brigando, para que a biomedicina estética exista, tudo, aí fui, fiz o abaixo-assinado, recebia, em Sertãozinho, lá naquela clínica que vocês viram, todo dia o carteiro ia lá levar carta, de pessoas que aderiram ao abaixo-assinado, e ele falou assim, nossa, senhora, está acontecendo alguma coisa? porque todo dia eu venho aqui trazer carta, não é muito comum, eu falei, não, é só um movimento, e aquele movimento foi crescendo, eu comecei a ser chamada para palestrar em diversas faculdades, assim como vocês, para poder falar com alunos, e isso foi criando uma massa de pessoas interessadas, porque a biomedicina estética não era só limpeza de pele, como não é, desde aquela época do projeto, não era só... Estou voltando, peraí, não me achei, ainda não dá para trocar, isso, passa para mim, por favor, isso, a biomedicina estética não era só uma, mais uma habilitaçãozinha que ia ficar assim, esquecida, era uma habilitação que vinha para mudar a vida das pessoas, e era essa a minha proposta, tanto que, em 2009, quando eu fui chamada no Conselho Regional de Biomedicina em São Paulo, ali, na Lacerda Franco, quando era ali, agora mudou, para me defender, porque eu estava recebendo um processo administrativo do Conselho, por estar usando o nome de biomedicina estética, eu não podia, porque essa área não existia, e eu saí em uma revista lá de Sertãozinho, primeira clínica em biomedicina estética, eram essas revistas da cidade, que é para eu atrair o público, você poder vender, porque a minha clínica já estava melhor, passei dificuldade no primeiro, segundo, terceiro mês, depois eu comecei a aprender um pouquinho de gestão, meu marido também é administrador, na época era meu namorado, ele veio trabalhar comigo, e aí a gente começou a trabalhar melhor, e aí a clínica estava bombando já, e eu estava fazendo as propagandas, como todo mundo vai fazer, e aí alguém biomédico da minha cidade viu essa revista, achou isso um absurdo, mandou para o Conselho, e o Conselho foi querer me autuar em relação a isso, e aí eu fui lá no Conselho me defender, não virou nada, não perdi meu diploma, mas foi um estresse, porque eu tive que ir lá me defender, e um dos motivos que eu estava já nessa luta de 2006 até 2010, a ocasião foi 2009, era porque eu queria realmente que a biomedicina viesse para essa área da estética, que era a área que estava mais crescendo no mundo, que era a área de estética e bem-estar, e que a biomedicina não podia ficar para trás, e ser a última, como sempre fica nas outras habilitações, ah, porque agora vai para essa, agora vai para aquela, não, eu queria que a biomedicina fosse a primeira, quando eu saí daqui de Santos, da outra faculdade, lá o curso de biomedicina estava cada vez com menos alunos, aderindo ao curso, mas isso não era só de lá, era uma questão nacional, no país inteiro, as faculdades de biomedicina, elas estavam tendo cada vez menos alunos de biomedicina, porque a análises clínicas, ela deixou de atrair tanto quanto atraía há 10, 15, 20, sei lá, 30 anos atrás, então começou, se a biomedicina não renovasse, as faculdades estariam vazias, e nós, biomédicos, já formados, como eu naquela época, íamos fazer parte de uma profissão que não iria existir mais, então, minha preocupação, não era só comigo, só com a minha clínica, mas eu tinha uma preocupação com que a classe pudesse ter uma nova área, e que fosse uma nova área que realmente trouxesse uma independência financeira para o profissional, porque eu, como biomédica, pensava lá em 2006, poxa, se eu quero trabalhar como biomédica, eu tenho que ser contratada de um laboratório, ou eu tenho que montar o meu laboratório, tá, vamos, depois vocês se firmarem aqui, quem aqui vai montar o laboratório em Santos? Quem quer montar realmente um laboratório? É meu sonho, eu tenho lá, sei lá, 5 milhões guardados, eu vou montar um laboratório, quem tem? Quem vai? Porque menos 5 milhões, eu não sei se monta, né? Quem vai? Não vai, gente, hoje os grandes laboratórios já estão estabelecidos, imagina, isso há 20 anos atrás também já era assim, não era tão diferente há 12 anos atrás, também já era assim, tá, ah, então, tá, então eu não vou montar meu próprio negócio, porque eu não vou montar um laboratório, mas eu quero abrir um laboratório no quartinho da minha casa, na varanda, posso? Você até pode, né, mas será que é viável? Será que é legal? Será que vai, vocês vão te dar o vará? Será que, será que, acho que não, né? Tá, então eu vou ter que trabalhar ou num laboratório, ou eu vou ter que entrar numa faculdade, dar aula, ou eu vou dar curso de alguma coisa, sei lá, vou dar curso de uranálise, vou dar curso de microbiologia, curso livre. As pessoas fazem. Sai da faculdade sabendo, não é? Então, ia trabalhar com o quê? Como que você trabalha como profissional liberal? Vamos esquecer a biomedicina estética. A única coisa que tinha na época era a acupuntura, mas a acupuntura 12, 15 anos atrás também não era tão valorizada como talvez é hoje. Era até pior, porque antigamente, antigamente, né, há 20 anos atrás, tinha muito acupunturista, técnico em acupuntura, que bombava, que era bom, que era muito bom, melhor que muitos profissionais da saúde que viraram acupunturista, porque vinha da medicina chinesa, vinha de não sei o que lá, e aí já estavam estabelecidos. E aí, como que você ia se colocar no mercado como acupunturista? Nem todo mundo gosta de acupuntura. Ficar vendo os meridianos, vendo aqui, eu não sou acupunturista, eu sou esteta, mas eu não sou acupunturista. Nunca gostei, não vou falar que eu gosto, não vou falar... Não, cada um tem o seu dom, não é o meu dom ficar achando meridiano e centralizando o meridiano de todo mundo ali, não, né? Tem que ser muito equilibrado, não era o meu ponto, né? Naquela ocasião, muito menos. Então, assim, eu falei, não, eu quero algo que realmente dê uma independência para o biomédico. E esse algo, na minha cabeça, foi a estética. Eu falei, a estética vai trazer independência para a biomedicina. Eu quero abrir uma sala de atendimento na varanda da minha casa. Eu vou reformar, vou fazer um negócio, tal, vai virar uma sala de atendimento ali. Gente, é possível. Quero fazer home care. É possível. Quero trabalhar na clínica dele, ele tem uma sala lá, vou alugar uma sala, ele tem a outra. Tudo você pode fazer dentro, lógico, de viagem sanitária, municipal, dentro de estar habilitado pelo conselho, tem das normas, das legalidades que temos que seguir. Mas você pode trabalhar como profissional liberal. Ah, eu quero trabalhar três dias da semana. Ok. Os outros dias eu quero ficar na praia. Ok. Está bom. Se você ganha o suficiente nesses três dias para você poder ficar os outros três, quatro dias na praia, tudo bem. Então, você não tem uma... Você não precisa estar vinculado a uma empresa. Então, essa independência profissional, para mim, foi assim, o que mais me motivou em ir buscar a biomedicina estética para a nossa classe. Porque, realmente, ia mudar, ia mudar a cara da biomedicina. E eu tinha certeza disso. E lá, olha o que estava escrito. Olha. Lá no... Opa, gente. Volta. Lá no conselho... Isso aqui era a página do conselho. Não. A área de estética e fins não são regulamentados pelo Conselho Federal nem tão pouco pertinentes ao profissional biomédico. Aí, depois de um tempo, tinha que apagar isso de lá, né? Fiquei feliz. Pode passar, por favor. Para frente. Para frente. Não. Mais um. Isso era a realidade. Em 2007, as faculdades estavam com cada vez menos alunos. Para frente. Isso. E, olha só, esse é um super economista dos Estados Unidos que já falava, lá em 2006, que o ano de 2010, a próxima década ia ser a década do trilhão no serviço da área da saúde e bem-estar. Então, ou seja, eu já tinha essa informação lá em 2006. Onde eu quero colocar a biomedicina? Dentro deste boom. Vai ser o boom dos trilhões de dólares. Vai ser bem-estar e estética? A gente tem que estar junto. A gente tem que estar ali. E sendo pioneiro na área da saúde. Porque, naquela ocasião, em 2007, 2006, 2007, 2008, nenhuma, nenhuma área da saúde tinha habilitação para estética. Nenhuma. Nem sequer a fisioterapia dematofuncional. A fisioterapia dematofuncional foi ter o primeiro acordão, que eles falam, não são resoluções, do crefito, cofito, em 2009. E era para fazer exatamente o que o esteticista faz. Eletroterapia, drenagens, massagens, limpezas de pele. Não tinha um procedimento com laser, não tinha um procedimento com injetáveis, não tinha um procedimento com carboxterapia, nada. Então, ou seja, a gente ia entrar como realmente a primeira. Então, a biomedicina foi, sem sombra de dúvidas, a primeira. E várias outras fontes já diziam que o ano de 2000 até 2010, 2020, ia ser os anos dos bilhões e trilhões na área da saúde e estética, na área do bem-estar. Sebrae, fontes internacionais e vai. Hoje, naquela época, em 2009, o mercado havia crescido 18%. Em 2023, de 2013 em diante, foram constatados mais de 567% de profissionais da área e de 72 mil para 480 mil profissionais atuam na área do bem-estar e da saúde, da saúde e estética. Então, assim, o biomédico não podia ficar fora, na minha cabeça. Tinha que ser o primeiro. Então, a minha luta foi exatamente essa. É que várias fontes e várias pesquisas em relação a isso, em relação ao crescimento da área, franquias que cresceram, já estavam crescendo, continuam crescendo. Então, realmente, não tem crise que afeta a área da saúde e do bem-estar, da saúde e estética e bem-estar. Desde 2009 até agora, passamos pela pandemia. Na pandemia, a área da estética não ficou sem faturar. Acredita que não teve pandemia para a estética? Eu falo, gente, como assim? Sabia que foi a área que mais cresceu nos Estados Unidos, foi a área da estética? Botox, preenchimento, peelings, foi a área que mais cresceu em plena pandemia e nos Estados Unidos foi a área da estética? Porque eu acho que o pessoal ficava tão preparado em fazer live, em câmera e tal, que eles queriam estar bonitos, não é? E aqui no Brasil, apesar de... Aconteceu. Aqui no Brasil, apesar de tudo, cresceu também essa área também na área da saúde e estética. Lembra que eu falei para vocês que a gente ficou dividida entre os procedimentos cirúrgicos e os procedimentos minimamente invasivos? E a diferença, quando eu fui explicar em relação à nossa atuação como biomédicos para o Conselho, que não era entrar na área dos esteticistas, era justamente essa. A gente ia aproveitar um vazio que existia entre a área das cirurgias e a área dos injetáveis. Então, ali não tinha ninguém ocupando esse espaço. A gente tinha os esteticistas atuando na parte estética, cosmetológica, a parte de cremes, massagens, manuais, a área de equipamentos, peelings, e tínhamos os cirurgiões plásticos nas áreas cirúrgicas. E a parte injetáveis, lasers e toxina, preenchimentos, fios, bioestimuladores, que nem se falava muito disso naquela época, ela estava meio assim, só na mão dos dermatologistas, de alguns dermatologistas. Então, era uma área que estava meio que sem dono, vamos dizer, vazia. E era ali mesmo que a gente estaria se começando, iniciando a biomedicina estética, com os procedimentos estéticos minimamente invasivos e não cirúrgicos. E, para ocupar espaços vazios, é preciso ter iniciativa. E essa foi a iniciativa que eu tive para com a nossa classe. Vamos lá. Vamos brigar, né? Temos que brigar. Então, a vida não é encontrar a si mesmo. A vida é criar a si mesmo. Então, você tem que criar e criar e criar e criar e estar recriando o tempo todo. Então, não existe um encontro. O encontro você já teve. Agora, você tem que estar criando para que você consiga ter cada vez mais oportunidades, chances e de atingir aquilo que você determina como sucesso para a sua vida. Vamos lá. E a biomedicina? Bom, em 2006, os possíveis horizontes, eu já falei para vocês quais eram, não tinha muito o que se fazer. Esse negócio aqui não está funcionando. É você que vai ficar aí para mim no comando agora. Isso. Então, o que eu queria é atuar de maneira diferenciada dos demais profissionais da saúde e da beleza, respeitando os espaços de atuação multiprofissional, o código de ética, órgãos governamentais e leis em vigor. desenvolver pesquisas e trabalhos em biomedicina aplicados à estética e suas tecnologias e procedimentos. Então, essa foi a minha proposta para o Conselho. Isso que nós queremos com a biomedicina e estética. A gente não quer invadir a área dos esteticistas, nem dos cirurgiões, nem de ninguém. A gente quer uma área nossa, a estética, onde a gente vai fazer o quê? Abrir um novo mercado de trabalho, atuar como profissionais liberais em seus consultórios, em suas clínicas, especializadas e empresas, indústrias do bem-estar. Quantas empresas, indústrias, contratam hoje biomédicos, estetas para cargos e posições elevadas dentro da empresa? Estudar e lecionar em curso de graduação e pós-graduação na biomedicina e estética. Com seu profundo conhecimento em todas essas áreas que nós temos, o biomédico, ele tem total condições de atuar na biomedicina e estética. Alguém aqui já fez algum curso dentro da biomedicina e estética? Algum curso que seja de pilha, algum curso livre, alguma coisa? Já fez? Curso do que você fez? Como você se chama? Gabriele. Você? Perinquímico. Quem mais? Você? Estética e osmetologia. Estética. Vocês fizeram antes da graduação? E hoje o que vocês estão aprendendo aqui na graduação? O que vocês estão vendo aqui na graduação? Vocês veem similaridade com tudo o que vocês fazem dentro da estética? Vocês veem essa similaridade das matérias, das disciplinas que vocês têm aqui? Tudo o que vocês conhecem dentro dessa disciplina, juntamente com, por exemplo, um peeling. Você vai fazer um peeling, você vai fazer uma descamação, através de uma queimadura, uma lesão. Você provoca uma lesão. Depois da lesão, você tem uma reparação do tecido. O que é a reparação tessidual? Quando você estuda isso, sobre reparação tessidual, que vocês estudam aí em histologia, talvez, não é? Vocês vão estudar sobre reparação tessidual. O que tem na reparação tessidual? A cascata inflamatória que começa por ali, aí começa... Então, tudo isso, você vai ver. Então, quando você já tem isso na sua cabeça, e vou aproveitar aqui as minhas que já vêm da estética e cosmetologia, quando você agrega o conhecimento biomédico, não amplia a sua... o seu entendimento do que você está fazendo naquela técnica. Vocês percebem isso? E era justamente isso. Quando eu comecei a dar meus primeiros cursos em janeiro de 2010, lá em Sertãozinho, por uma mera causalidade, assim, sem intenção nenhuma em ter uma escola de cursos, de verdade, porque eu estava preocupada com a minha clínica, mas umas pessoas, uns biomédicos, vieram me pedir, onde você aprendeu, onde você aprendeu, onde você aprendeu. Eu não podia indicar aqueles médicos, porque senão eles iam me matar. Eu tive que falar, não, está bom, vem que eu dou aula, eu já fui professora, vou preparar aqui o material, tudo. E quando eles chegavam e eles não entendiam nada de nada de biomedicine sética, eu tinha que ensinar sobre biomedicine sética para eles, sobre peelings, sobre redução de gordura localizada, toxina botulínica e tudo mais, eu fazia justamente isso, eu pegava esse conhecimento que ele já, não, falta, esse conhecimento que todos já vinham da sua graduação e eu começava a fazer os links juntamente com a estética. Ó, então aqui a gente está vendo peeling, lembra disso, 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 aquilo, aqui, e aí fazia, sabe, o fibroblasto, aquela célula que ninguém dá valor na biomedicina, porque o fibroblasto na biomedicina serve para o quê? Se não, para reparação textilual e tudo mais. Nossa, aqui na estética é super importante, porque sem fibroblasto, isso você não estimular, e aí comecei a fazer aqueles links, aí abria, assim, a mente em relação à biomedicina estética, então, meu trabalho de 2006 até na plenária, que foi 10,10 de 2010, foi justamente isso, abrir a mente dos biomédicos em relação a uma estética totalmente diferenciada, a uma estética com ciência, e isso fez bem até para a estética e cosmetologia, as meninas que vieram da estética e cosmetologia, não sei de que época vocês começaram a fazer estética e cosmetologia, mas lá em 2006 não existia, tinha uma ou outra faculdade de estética e cosmetologia, e não tinha o aprofundamento que hoje tem nas faculdades de estética e cosmetologia, até os cursos de estética e cosmetologia aprofundaram muito mais de uma década para cá do que eram antigamente, porque o profissional da saúde veio para essa área, e eles se sentiram desafiados, se a gente não aprofundar, se a gente não tiver conhecimento, a gente não vai conseguir ficar no mercado, a gente vai sair, porque, olha só, está vindo o pessoal de faculdade, de graduação, da área da saúde preparado para isso, e a gente não vai estar, então, para mim, foi um ganho assim, não só para a biomedicina, mas para a população, em geral, que usa estética, e para todos os profissionais da estética, porque a estética elevou o nível, a biomedicina elevou o nível, entrou nessa área, e outras profissões, que eu vou falar daqui a pouquinho, também entraram na área da estética, então, foi um ganho, e quem ganha é a população, é quem usa o serviço estético, que hoje fazer uma toxina botulínica é muito mais barato do que era 20 anos atrás, muito mais acessível do que era 20 anos atrás, e muito mais seguro do que era 20 anos atrás, porque 20 anos atrás, nem o bambambam da medicina sabia o que estava fazendo direito com toxina botulínica em relação em relação ao que nós sabemos hoje. Então, olha só o quanto evoluiu. Então, para quem não conhece a biomedicina, a possível atuação do biomédico na estética, uma profissão de ciências, biológicas, modelagem médica, que era o primeiro nome que a biomedicina levou, hoje já é biomedicina, e que surgiu com o objetivo de lecionar. Então, vou contar aqui um pouquinho, não para vocês, porque eu não vou cansá-los, mas falando sobre o que é o biomédico e como o biomédico conquistou o seu espaço. Depois eu vou deixar essa apresentação disponível num link meu para vocês poderem acompanhar, assistir, quem quiser saber um pouco mais. Eu não sei quem está indo para trás, se sou eu, se é você. Mas não está no acordo? Deixa eu ver se está funcionando. Não. Aí. Então, a biomedicina tinha já atuação em acupuntura, perfusão, atuação sanitária, pode passar, anatomia e patologia, entre outras áreas, pode ir passando. E todas essas áreas, elas eram de interesse, mas não tinha, nenhuma delas dava essa liberdade para o biomédico. Vamos pular esses considerando, porque, pode ir pulando, esses considerando falam o quê? Que considerando que o biomédico é profissional da área da saúde, que atua a nível de prevenção, melhorias e reparações. Ele também, então, eu usei todos esses considerandos para poder embasar e justificar e falar para o conselheiro, aqui, se a gente levar em consideração tudo que está na lei do biomédico, nos considerandos da criação da profissão biomedicina, a gente pode aprovar a biomedicina estética, não tem nada que nos impeça. E foi justamente isso, nada impediu, pode passar? E foi exatamente, pode passar, dia 10, 10 de 2010, que no projeto eu pedia justamente isso, que nós pudéssemos fazer laser terapia, carboxo-terapia, ultrassom, consulta, tudo isso, tudo que está aqui, toxinamotulínica, preenchimento, treinamento, e foi na plenária do Conselho Federal, acho que agora o próximo slide passa, aqui é uma frasezinha, desista, comece de novo, tente duas, três vezes, mas nunca desista definitivamente, isso já não precisa nem repetir, já deu, e foi aqui, dia 10, 10 de 2010, no 12º Congresso Brasileiro de Biomedicina, que eu apresentei na plenária do Conselho Federal a biomedicina estética. Bom, foi uma, assim, foi até uma coisa meio, né, você viu, 10, 10 de 2010, fala, depois de tudo que aconteceu, tinha que cair justamente às 10 horas da manhã, tinha que acontecer justamente isso, alguém aqui é judeu? Não, porque são cabalísticos, iam falar já que tem alguma coisa aí, porque, olha só, e você sabe que depois eu fiquei descobri que nesse dia, 10, 10 de 2010, estava tendo um portal, esses portais astrológicos, sei lá, né, era para ser, e às 10 horas da manhã ainda, olha só que engraçado, e eu falo que foi a data da libertação, não tem o ano dos 3, 8, 1888, aqui é a data dos 3, 10, né, a libertação dos biomédicos, e foi, né, gente, o pessoal da análise, análises clínicas devem odiar, quando eu falo isso, né, o pessoal do Conselho demorou 12 anos, eu falo que estava certa, mas falaram, graças a Deus, demoraram 12 anos, aprovaram, assim, ah, tá bom, vamos aprovar, né, acho que não vai virar nada, vamos aprovar tudo, no ano seguinte, boom, no outro ano, 10 anos depois, imagina, ninguém vai falar, Ana, onde a gente vai falando dessa biomedicina estética? não sei se quem me acompanha aqui no meu Instagram viu que eu recebi um prêmio, ah, estava junto com o professor Carlos, não foi? Lá, e aí, estava todo mundo, vocês viram isso, estava todo mundo, é, fulano de tal, vai lá, recebe o prêmio e tal, fulano de tal, vai lá, recebe o prêmio e tal, aí, quando me chamou, Ana Carolina Pulga, foi lá, recebeu o prêmio, o presidente do Conselho Federal falou, para, para, para tudo aí, me dá aqui o microfone, ah, meu Deus do céu, o que que é isso? Não, eu quero aqui, fazer uma, né, uma homenagem, a doutora Ana Carolina Pulga, parou o evento, para me fazer uma homenagem, foi de 12 anos, porque realmente, ela tinha razão, aí, quem quiser, vai lá ver o discurso dele, porque realmente, eles não acreditaram em mim, quando eu fui lá em 2009, me defender da acusação, que estavam, né, tentando, né, colocar uma, um impedimento em mim, eles não acreditaram, e quando o presidente daquela época, do conselho regional, falou assim para mim, porque ele estava com uma pasta, que nem eu sabia, que eu tinha tanta coisa na minha vida, vontade de pegar aquela pasta para mim, uma pasta desse tamanho, gente, tinha a minha vida ali, tinha a minha vida ali, e aí, ele pegou e falou assim, vamos começar o julgamento, eu me senti assim, só tinha homem naquela sala, eu era a única mulher, me senti, meio Maria da Penha ali, acuada ainda, aí, meu advogado estava assim, e falou assim, você quer que o teu advogado, ou você, venha aqui se defender, eu falei, não, pode deixar que eu vou, paguei o advogado ali à toa, porque eu fiquei lá o tempo, tentando me defender, eu não ia saber responder, o que eu respondi, é, porque aqui está falando isso, 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 aqui está falando aquilo, 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 porque, nananã, nananã, e eu lá, respondendo tudo, né, respondendo tudo, e aí, uma hora, ele falou assim, porque aqui está falando, que a senhora faz lipo sem cirurgia, a senhora sabe que lipoaspiração é um procedimento médico? Eu falei, sei, mas aí está falando lipo sem cirurgia, que era um ultrassom que você passa, assim, e aí você põe um nome comercial, para chamar a atenção, dos clientes, né, e o pior que reduzia, melhor que uma lipoaspiração, procedimento, aí, mostrei lá as fotos de antes e depois, tal, mas você não pode fazer isso, aí, você sabia que, tipo assim, o cara queria ver, me ver assim, né, e meu pai, quando eu me informei, o pai falou que minha única herança era o meu diploma, aí, naquele dia, eu falei, meu Deus, vou perder a minha herança já, assim, mal comecei a desfrutar da minha herança, já vou perder aqui, meu diploma, vou caçar meu diploma aqui agora, né, porque eu me senti a maior criminosa do mundo, por estar fazendo tudo aquilo, aí, ele falou assim, depois que acabou tudo aquilo, ele falou assim, no dia, lá, 2009, antes daqui, um ano antes, exatamente um ano antes, deve ter sido em agosto, a sua punição, né, a veredita final, é que você não pode mais usar o nome biomedicina estética, nossa, eu dei um suspiro, e eu disse, nossa, só isso, doutor, não, não tem problema, por enquanto eu não vou usar não, mas em breve eu tenho certeza que eu estarei usando, aí, ele saiu com a minha pasta, assim, embora, tal, daí, a pouco, ele abriu a porta, foi embora, aquela plenária, estava lotada de gente, aí, o pessoal veio, oh, vem cá, dá para perder essa, barriguinha mesmo, oh, dá para crescer cabelo, e que não sei o que tem, povo, tu está lá interessado, eu falei, nossa, olha, não é que o negócio vai dar certo mesmo, porque, olha aqui, eles estavam aqui, todo mundo para ver se eu ia para a forca ou não, não fui para a forca 100%, agora, aí, ele falou que eu não podia mais fazer palestra, sobre biomedicina estética, aí, eu coloquei a possível atuação do biomédico na estética, mas, quando foi nesse dia aqui, ele não estava aqui nessa mesa, que é a perninha da pessoa lá, do dito, mas, nesse dia que a gente conseguiu a votação, ganhamos contra nove votos a favor e um voto contra, vocês imaginam de quem foi voto contra, a pessoa veio e falou assim, eu saí distribuindo cartõezinhos, tirando foto com o povo, ele falou, tem um cartãozinho para mim? Eu falei, não, doutor, o senhor sabe tudo na minha vida, tem lá naquela pasta, abre aquela pasta que está tudo lá, tem cartão para o senhor daqui, não. Poxa, queria me pôr na forca, não é? E aí, foi isso, nesse dia, foi sensacional, na semana seguinte, eu já estava com a Associação Brasileira de Biomedicina Estética, fundada, porque eu já estava com tudo preparado para a gente poder ter a primeira associação de classe, de especialidade, já pronta. E eles iam fazer uma reunião ainda no Congresso para abrir as associações das especialidades da biomedicina. Então, estava tudo muito preparado. Então, quando a biomedicina estética foi aprovada, eu já estava assim, não só com o projeto, mas com tudo o que a gente tinha para crescer em relação à biomedicina estética para o futuro. E, principalmente, a minha preocupação na formação dos biomédicos. Por isso que eu falei que foi por acaso que eu vim para a área de cursos. Nem mal sabia que ia crescer tanto e tão rápido como foi. Porque, naquele ano, tive pessoas procurando, e eu falei, bom, agora, com a aprovação da biomedicina estética, o que eu tenho que ter? Pessoas, bons biomédicos formados, porque o doutor, se for assim, se tiver algum erro, colocar a profissão em risco, a gente rasga essa resolução. Eu falei, pronto, eu vou ter que formar bem esses biomédicos, porque, se algum deles fizer alguma coisa de errado, estamos ferrados. Então, eu comecei a fazer a formação, e dar cursos, 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 na formação de biomédicos, desde 2010. E aqui tem tudo sobre a biomedicina estética. Mas, ainda, uma coisa, quero mostrar os procedimentos. Vamos aos procedimentos. Então, a nomenclatura, ela... Volte só um pouquinho, por favor. Uma. A nomenclatura biomedicina estética, ela foi uma coisa que eu, tipo, exigi do conselho, não deixar biomédico com especialização em saúde estética. Não, a gente tem que ter uma classe separada, biomedicina estética. Isso, eu acho que é um diferencial legal para a gente, porque, dentro das outras áreas, farmácia, enfermagem, qualquer curso de saúde estética, tudo bem. A pessoa vai lá e pega o título de enfermeiro, de farmacêutico, especializado em saúde estética. Nós, não. Nós somos biomédicos estéticos. É uma classe, é uma área. É diferente do biomédico analista clínico? É diferente do biomédico? Eu vou falar que sim. É diferente. É um outro posicionamento. Você vai ser empreendedor da sua carreira. Você vai empreender na sua clínica, no seu consultório, na sua carreira, em você. Então, você tem que ter noção da responsabilidade que é ser um biomédico estética para não ficar uma coisa banal, como eu nunca quis que fosse e nunca quis que ficasse. Então, eu luto muito em relação a isso. Quando eu vejo cursos de biomedicina estética online, ou gente que fez saúde estética e vai lá no conselho para pegar habilitação em biomedicina estética, eu falo, gente, não pode banalizar assim a nossa classe. A gente tem que ser muito respeitoso em relação a tudo que a gente tem no nosso conselho, na nossa resolução. E lá na resolução fala, você tem que fazer uma pós-graduação em biomedicina estética, você vai ser especialista em biomedicina estética, a gente usar disso. Ah, não, eu sou biomédico especializado em estética avançada. O que é isso? Não é? Não existe. Ou você é biomédico estético, ou você não é. Então, eu já estou aqui, já passando aqui para vocês, não aceitem isso. O dia que vocês se formarem daqui e forem fazer biomedicina estética, vocês têm que ser respeitados, chamados como biomédico esteta. Certo? E a nomenclatura foi algo que eu peguei bem no pé quando foram fazer a resolução. Aí a saúde estética. A gente está numa briga aqui, nos slides. Próximo. A saúde estética é o fundamento da biomedicina estética. A saúde estética... Por que saúde estética? Ninguém falava em saúde estética em 2005, 2004, 2006. Quando eu fui fazer o projeto da biomedicina estética, eu tinha que diferenciar de estética convencional, limpeza de pele, e trazer para a realidade da saúde. Então, eu criei este conceito da saúde estética lá atrás e comecei a divulgar o que nós, biomédicos, faríamos dentro da estética. Nós trataríamos a saúde através da estética. Até eu recebi, estava lendo antes de vir para cá, uma pesquisa que eu faço com vários alunos, e uma pessoa lá falou, que eu não vejo que o que a gente faz dentro da estética trabalha a saúde. Aí eu falei, bom, depende. Ela falou que ela trabalha com câncer, e a radiação da radiofrequência, a radiação de não sei o quê, a radiação de não sei o quê, a radiação de não sei o quê, pode causar um câncer. Tudo bem, se você não souber aplicar, se você não souber usar, se você não souber o que você está fazendo, tudo pode causar um câncer, se você ficar ali no sol da praia, o dia inteiro você pode pegar um câncer, ter um câncer, desenvolver um câncer. Então, tudo pode trazer um câncer, desenvolver um câncer, não é a estética. Então, o que ela via é muito mais contra a saúde do que a favor da saúde. E, bom, essa aqui não entendeu onde está a saúde dentro da estética, porque a saúde não está somente naquilo que nós estamos aplicando diretamente no paciente. Além de tudo, isso também está aliado diretamente com a saúde do paciente. Mas também tem, com toda a questão fisiológica, que a gente altera no paciente através dos seus procedimentos estéticos, não só a nível emocional, psicológico, mas a nível bioquímico, fisiológico mesmo, que vai levar a uma melhoria do organismo do paciente. Um exemplo bem simples, bem simples, as meninas podem até me ajudar. Celulite. Ah, lipodistrofia de nóide, que a gente, todo mundo conhece aí como celulite. É um problema de saúde? É um problema de saúde, gente, porque quem tem celulite nível 3, grau 3, grau 4, gente, sente dor, tem edema nas pernas, tem um péssimo retorno venoso, isso pode levar até uma trombose. E não é saúde? Você fazer um tratamento para melhorar, minimizar, reduzir a lipodistrofia de nóide, a celulite, não é trazer saúde para o seu paciente? Então, eu falei, nossa, a pessoa aqui, coitada, vai ter que fazer uma reciclagem, não entendeu nada do que é. Então, essa foi a definição para a saúde estética. É um aspecto da ciência da saúde que aborda as condições metabólicas, dermatológicas, fisiológicas, inteiradas com a qualidade funcional do indivíduo, está relacionada à fisiologia dos órgãos e tecidos, proporcionando uma condição biopsicossocial que atenda à individualidade, com o objetivo de preservar, manter, desenvolver e restaurar a integridade de um órgão, sistema ou função. Tudo isso sem cirurgia, tudo isso sem ser um procedimento invasivo. É injetável, minimamente invasivo, mas não é um procedimento invasivo. Tudo isso através de laser, radiofrequência, biofísica, química, bioquímica, tudo o que a gente conhece, através das injeções que a gente tem, nas intrademoterapias, e aí vai. Então, tudo isso tem a ver com o que a gente já vem aprendendo aqui na graduação, que vocês estão aprendendo aqui na graduação, só que agora aplicado, ao invés de ser no microscópio, ao invés de ser no laboratório de exames clínicos, você vai aplicar no seu paciente para você restaurar, recuperar a saúde dele com esses procedimentos estéticos. Então, isso foi o bingo dentro da defesa da biomedicine estética. Quando eu falei isso e as pessoas entenderam o que era, então, saúde estética, porque o biomédico tem relação, todo mundo se convenceu. Tudo bem que eu tinha só 20 minutos para falar tudo isso para eles, tá, gente? Só que eu fiquei três horas e meia lá. Que é o que a gente vai ficar aqui, né? Estou brincando. Gosta de falar, né? Aí, disfunções estéticas também. Ah, por que biomédico vai trabalhar? Não pode tratar patologias. Ninguém trata patologias dentro da estética, tá, gente? A gente trata e cuida das disfunções estéticas. O que são as disfunções estéticas? Vocês conhecem? Vocês sabem? As meninas devem saber mais um pouquinho, né? São as alterações orgânicas, diversas etiopatogenias que podem se apresentar na face ou pelo corpo. Celulite, flacidez, estrias, calvície... Vamos falando aí. Rugas, né? Rugas é uma disfunção estética, gente. A pessoa começa a ficar enrugada, tem uma disfunção do tecido adiposo, o tecido da pele, né? Do tecido cutâneo. Começa a ficar deformado, diferente do que era. Vai perdendo fibras de colágeno, elastina, fibroblastos, água. E aí você tem o quê? Uma alteração do tecido. Aí o que é estética? É devolver a naturalidade daquele tecido. Então, quando eu faço uma toxina botulínica, quando eu faço um preenchimento, um bioestimulador, um fio, eu estou trazendo uma naturalidade para aquele tecido. Estou trazendo para ele, novamente, o que ele perdeu. E quando eu trago, as pessoas rejuvenescem. Não é mágica, é ciência. É ciência, e vocês sabem essa ciência. É só fazer, vocês aprendem isso, é só vocês... Estou vendo uma pele envelhecida. Bom, o que tem nessa pele envelhecida? Pega na histologia de vocês, no microscópio, um corte histológico de uma pele jovem. Pega um corte histológico de uma pele envelhecida. Vê o que falta. Nossa, esse aqui tem muito mais água, tem muito mais colágeno, muito mais fibroblasto, muito mais elastina, muito mais isso. Essa não tem. Vamos devolver para essa que não tem? Vamos devolver. A hora que a gente devolve, ela fica jovem. É muito simples, não é? É, é simples. Até no paciente, assim. Porque aí você fala, nossa, melhorou para caramba. E lógico, você devolveu o que ela perdeu. E aí, você ensina ela a não perder de novo. Como? Não fumar, adoidado. Não ficar no sol, sem filtro solar. Se hidratar, melhor. E lógico, todo mundo continua. O processo de envelhecimento não para. Ainda não descobrimos essa pílula. Vamos descobrir um dia, talvez. O processo de envelhecimento não para. Mas hoje você vê mulheres com 60, 70 anos, que parece que tem 50, 40. Você fala, gente, essa mulher não envelhece nunca. O que será que acontece com ela? Estética. Se cuida. É feliz. Não está deprimida porque está envelhecendo. Isso também é saúde. Porque a depressão mata as pessoas. Vocês acreditam nisso? Com a pandemia, quantos vocês acham que morreram realmente de Covid? E quantos vocês acham que morreram realmente de depressão? E de medo. Gente, uma mulher, fiquei sabendo, não sei se vocês viram, ela saiu três anos em cárcere privado, que ela mesmo ficou sem sair de casa por causa da pandemia, de medo de pegar a Covid. Três anos que ela não pisava na rua. Vocês viram isso? Acho que foi lá no interior. Gente, eu falei, como assim? Três anos. Tiveram que ir lá tirar ela, porque apareceu polícia, tudo, porque ela não saia para nada. As pessoas ficaram doentes. Imagina quantos que não morreram por isso. Medo. Então, a saúde estética não é... As funções estéticas, elas não são tratamentos... O não tratamento dessas determinadas funções podem provocar o mau funcionamento do organismo, como eu falei da celulite, por exemplo, levando a uma complicação maior e podendo comprometer o organismo todo. Ainda por cima, o seu tratamento tem como objetivo a prevenção de algumas doenças e a melhoria do funcionamento metabólico, textual e psicológico no organismo do paciente, proporcionando a ele bem-estar, qualidade de vida e longevidade. Você vê, nesses 20 anos, nessas últimas duas décadas, as pessoas estão vivendo muito mais. as pessoas estão vivendo mais e melhor. Sei lá, se há 15 anos atrás, um senhor de, sei lá, 65 anos já tinha Alzheimer, hoje tem senhores com 75, 80 anos que nem têm vestido de ter Alzheimer. Vamos falar de uma doença degenerativa, não tem nada a ver com estética, mas é uma doença que pode ser evitada com o procedimento estético? Eu não sei, mas se a pessoa está feliz, está saudável, está bem, não está deprimida, poxa, ela pode evitar mil e uma doenças, não é? As funções estéticas, se não tratadas, não significa que a pessoa esteja com a sua vida em risco, mas, como nos casos de algumas doenças, afecções, molésticas, complicações, mas ela pode ter outros tipos de complicações que podem ser graves, dependendo da situação dela. Vamos falar da obesidade? Obesidade é um problema seríssimo. As pessoas, às vezes, começam com uma gordurinha localizada aqui, uma gordurinha ali, não tratam, não fazem nada, aí começam a ter complicações sistêmicas, começam a ter um retorno, um venoso dificultado por causa da gordura, aí vai aumentando e vai aumentando, e aí a gordura, ela é... A gordura chama gordura, não é? Faz quanto mais gordura você tem, mais gordura você acumula, gordura mais, acumula mais facilmente a gordura, porque é um tecido adipogênico, ele vai, tipo, aumentando o número de gordura. Então, por isso que, às vezes, o paciente vai para a lipoaspiração para começar um tratamento de emagrecimento, porque aquela quantidade de gordura ali dificulta o emagrecimento, tem que tirar um pouco para poder... Então, assim, tem tantos estudos hoje que mostram que a estética, ela vem para melhorar a qualidade de vida, porque o biomédico não pode estar inserido nisso. Bom, então, tudo isso fez parte da defesa. E um outro ponto, são outras doenças, como a gente tem varizes, cânceres, hipercromias, melasmas, tudo isso aqui também podem ser evitados com a estética, principalmente câncer de pele, para quem acha que não, pode ser evitado também. A partir do momento que o paciente está no seu consultório, começa a ter mancha, hábitos nocivos com a pele, só de você passar uma orientação, começar a fazer uns tratamentos, não no câncer, mas preventivo, vai evitar que essa pessoa tenha câncer futuramente. Então, acaba sendo um procedimento preventivo. E o biomédico, o que ele faz na... Biomédico estética? O que ele faz dentro dessa área? Ele faz consultas, ele faz acompanhamento, ele faz o planejamento do paciente. E foi engraçado, porque o ponto de consulta, eu até tenho vários slides falando de consulta, por quê? A consulta estética foi muito discutida, principalmente naquele dia da plenária. Mas o biomédico vai poder fazer consulta? Consulta é só médico que pode fazer consulta. Hoje não está mais assim, graças a Deus. Mas lá atrás, nossa, se falasse em consulta, é capaz da pessoa querer te matar. E ainda lembro que no dia da plenária, eu falei, gente, até pajé faz consulta, por que biomédico não pode fazer consulta? Sou um pouquinho debochada, não é? Você passa, assim, lá da hora de São Paulo, e fala assim, consulte aqui a cartomante para trazer teu amor de volta. Por que a gente não pode consultar um biomédico para trazer tua vitalidade, sua beleza de volta? Não é verdade? Consulta não quer dizer que é uma consulta médica, não é uma consulta nosológica. Ainda naquela época, gente, estávamos discutindo sobre o ato médico. Vocês não pegaram o ato médico, não é? Quem é que pegou o ato médico? A gente está uma mágoa, não é? A pessoa fala demais. E aí, naquela época, a gente estava naquela briga. O que é do médico? O que não é do médico? Quer dizer, a gente não ia poder fazer nada. O médico ia ter que fazer tudo. Coitado, ele ia ter que trabalhar sozinho no hospital. Nós íamos ter que procurar outra profissão, mas ele ia ter que aplicar a injeção, ia ter que fazer raio-x, ia ter que fazer tudo sozinho. Mas dizia-se, então, naquela época que consulta, só médico podia fazer consulta. A palavra consulta era de direito médico. Coitado do Aurélio, não é? Esqueceram de consultar o Aurélio, não é? Porque no Aurélio, consulta não é de direito médico, não é? Estavam até ofendendo a língua portuguesa, não é? Porque é uma ofensa, uma ignorância. E o que acontece? A gente começou a usar a palavra consulta estética. Assim como eu acho que poderia usar consulta biomédica. Por que não? Por que eu não posso consultar um biomédico? Não é. Não tem consulta para conciliamento sobre fertilização. Não tem. Tem consulta da enfermagem, a enfermagem tem a consulta, que é aquela pré-consulta que a enfermagem faz. Hoje, todas as áreas têm uma consulta farmacêutica. Você não consulta o advogado? Você não consulta o contador? A gente consulta, não é? Então, nesse dia foi bem discutido e ficou determinado que sim, que nós poderíamos usar a palavra consulta. Então, o biomédico, ele pode consultar? Sim, dentro do seu consultório de biomedicina estética, ele vai poder consultar o seu paciente. Ele tem que saber consultar o paciente. Ele tem que saber o que ele vai fazer. Por isso que se faz uma pós-graduação. Por isso que você sai. Se você não aprendeu na faculdade, você vai ter que aprender em outro lugar. Mas você vai com base, com conhecimento. Ninguém vai se pôr a fazer uma coisa se não sabe. Você nunca dirigiu na vida. Você vai se pôr a fazer um trabalho de Uber se você não tem carta, tem? Loucura, não é? Querer se matar e matar alguma pessoa. Não é? Então, assim, as pessoas têm consciência, algumas. Outras não têm muito, não. Mas vamos dizer que a maioria tem. Então, vamos para nós. E aí